O A, O B, lá na mina tem escola, para quem quer aprender? O A, O B, lá na mina tem escola, para quem quer aprender? Lá na mina tem escola, tem uma carta de ABC No Tero de Umbanda eu tenho Jesus pra me valer Lá na mina tem escola, tem uma carta de ABC No Tero de Umbanda eu tenho Jesus pra me valer Oh A, oh B, lá na mina tem escola, para quem quer aprender Oh A, oh B, lá na mina tem escola, para quem quer aprender Lá na mina tem escola, tem uma carta de ABC No terreiro de Oxó, seu Jesus, pra me valer Lá na mina tem escola, tem uma carta de ABC No terreiro de Oxó, seu Jesus, pra me valer O A O B, lá na mina tem escola, para quem quer aprender O A O B, lá na mina tem escola, para quem quer aprender Lá na mina tem escola, tem uma carta de ABC No Teiro de Oxócio tem Jesus pra me valer